E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto que limita o ICMS sobre energia e combustíveis, além de inserir no texto a fixação da tributação sobre o diesel. A proposta, que agora segue para o Senado, já causa reações contrárias dos governadores que querem barrar a iniciativa ainda no Parlamento ou no Supremo Tribunal Federal. O projeto classifica combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como bens e serviços essenciais. Com isso, valeria entendimento do STF que limita a incidência do imposto a esses itens a uma faixa de 17% a 18%. A proposta final da Câmara prevê uma compensação aos estados em caso de perda da arrecadação. Mota. Essa é a hora de reduzir impostos, Brown. É isso que o governo federal já fez, é isso que se espera que os estados façam, mas é natural que haja uma resistência de parte dos governadores, porque o ICMS constitui a principal receita tributária dos governos dos estados. E alguns desses governos têm compromissos enormes com despesas. Alguns têm centenas de milhares de funcionários, de servidores ativos e inativos, nas suas folhas de pagamento, alguns têm dívidas impagáveis. Mas é hora de repensar o papel do Estado brasileiro. É hora de pensar em liberdade de mercado. É hora de pensar em privatização, desregulamentação e redução das despesas dos governos. Você, Fiuza, temos um minuto e meio, o que achou dessa decisão da Câmara? Vitor, essa é uma área complicada, porque estabelecer limite artificialmente para impostos pode dar problema também. Então, essa não é uma medida de liberalismo econômico, essa é uma medida artificial. O caminho melhor não é esse. O caminho melhor é, evidentemente, uma reforma tributária que racionalize o sistema, que evite a incidência em cascata dos tributos. E, evidentemente, que a gente está hoje numa situação de crise, os governadores tendo esse comportamento vergonhoso, todos presidenciáveis, presidenciáveis de almanac, aí desistem, aí voltam atrás, não sei o quê, fazendo demagogia, ganharam dinheiro da União, mesmo assim saíram aumentando impostos de uma maneira vergonhosa no momento de sacrifício. E, de fato, a esfera federal ficou praticamente sozinha nessa tentativa de reduzir. Então, é um momento que a pressão inflacionária, através do setor de combustíveis, é grande. E aí surge essa medida um pouco como um momento de tentativa de contenção. Eu acho que é imperfeito. Eu acho que, para a duração, a saúde do sistema como um todo, não é bom esse tipo de limitação. Mas, de fato, nesse momento a gente está numa guerrilha, porque estão apostando os governadores, os prefeitos também, principalmente os governadores, com a cobertura do Supremo e do Congresso, estão apostando no quanto pior melhor, porque estão achando que assim vão se dar bem na eleição. E aí isso é uma medida já dentro dessa atmosfera de guerrilha e não de uma atmosfera saudável de reestruturação tributária. Você, Zé? Dois minutos. Foi uma votação rápida na Câmara dos Deputados. Houve um entendimento que algo deveria ser feito. Imagine que combustíveis eram considerados até agora como supérfluos. E esses produtos são considerados agora essenciais e regidos, desta forma, por uma alíquota diferenciada. Veja bem, 17%, isso não é imposto, isso é sociedade. Quem dera que o dono de um estabelecimento ganhasse 10%, isso líquido, depois de pagar imposto, obrigações contratuais, funcionários e tudo, energia, e levasse para casa 10% do que movimento. Quem dera se o empresário ganhasse isso? Ou seja, o governo, nesses casos aí, é sócio, isso não é imposto. Isto é uma sociedade. E veja bem, é uma sociedade sobre produtos essenciais. E aí a lei vem num bom sentido. Os governadores arrepiaram. Claro, é dinheiro na V, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E os estados vão diretamente nos combustíveis, onde é fácil fiscalizar. E veja bem, esse dinheiro que o cidadão vai receber, porque quando se paga menos impostos, o cidadão é que recebe. Ele vai para o mercado. Não existe um tubo onde se joga dinheiro, o M1, o meio circulante 1. Esse dinheiro vai ficar em outros lugares e gerar riqueza, gerar renda que paga também impostos. Então é uma boa medida. Eu não estou querendo ser pessimista não, mas entendo que os governadores estão fazendo a cabeça do presidente do Senado para que o assunto não seja votado por lá.